Atiraste uma pedra no peito de ti, só te fez tanto bem Quebraste um telhado, perdeste um abrigo, perdeste um amigo Conseguiste esmagoar quem das mágoas te livrou Atiraste uma pedra com as mãos que essa boca tantas vezes pegou Debraste o telhado que nas noites de frio te servia de abrigo Perdeste um amigo que os teus erros não viu e o teu pranto enxugou Perdeste um amigo que os teus erros não viu e o teu pranto enxugou Perdeste um amigo que os teus erros não viu e o teu pranto enxugou Perdeste um amigo que os teus erros não viu e o teu pranto enxugou